Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um Cabeça Pra Cima. Pra mim, momento super bacana, né? Eu gosto de reforçar isso, porque é o nosso encontro diário, momento de estar com você, poder entrar aí na sua casa e conversar com você sobre temas relevantes. Saber que o que a gente está fazendo aí, abençoa a sua vida, é fundamental e nos dá uma alegria, sim, muito especial, nos dá coragem de prosseguir e de estar aqui, atendendo aos seus pedidos de temas que chegam a cada momento. É uma delícia receber o feedback de vocês pelas nossas redes sociais, pelo nosso meio de contato, pelo nosso site, porque isso mostra que a gente está pertinho, né? E que a gente pode estar aí, de fato, atendendo as suas demandas e chegando até o seu coração, levando o amor de Jesus, de diferentes formas, não só falando em cima da Bíblia, mas falando de temas, como os diferentes temas que são tratados aqui no Cabeça Pra Cima. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua presença conosco a cada dia e pela sua interação sempre presente conosco, não só no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas, que existe pra abençoar vidas, pra transmitir Jesus 24 horas por dia. Abraço carinhoso pra todos vocês que nos acompanham, tá bom? A Bíblia Cabeça Pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema que certamente é um dos assuntos mais falados no Brasil, nesse momento. O Brasil que vive um momento aí de muita tensão, pra alguns um verdadeiro pesadelo, com algo que já se pode chamar de um surto, que acomete o nosso país, a microcefalia. É um problema que é muito sério, muito sério mesmo, não apenas pro bebê que nasce com o cérebro reduzido, mas um problema também pra família e na dimensão do que vem acontecendo no nosso país, é um problema também pra nossa sociedade, em termos presentes e provavelmente em termos futuros. Até impactando a própria saúde pública. Já há uma confirmação de que o Zika vírus é um dos causadores da microcefalia, mas esse assunto é um assunto que tem muita dúvida, muita interrogação, muita coisa ainda não respondida, o que gera uma insegurança total do país no enfrentamento desse problema. Aliás, um assunto e um problema que já venceu as barreiras do nosso país, hoje é um assunto que preocupa a Organização Mundial de Saúde, que também já se envolve e toma providências. Hoje, aqui no Cabeça Pra Cima, nós convidamos especialistas e vamos conversar com você sobre a microcefalia. Começamos com o nosso informativo. Microcefalia é uma condição neurológica rara, em que a cabeça e o cérebro da criança é menor do que a de outras da mesma idade e sexo. A doença normalmente é diagnosticada no início da vida e é resultado do cérebro não crescer o suficiente durante a gestação ou após o nascimento. Os casos confirmados de microcefalia por infecção congênita no Brasil entre os dias 22 de outubro e 6 de fevereiro somam 462 e praticamente se igualam aos dados somados dos anos de 2012 a 2014, quando houve 489 casos. Há ainda 3.852 casos em investigação de bebês que nasceram com o tamanho da cabeça menor ou igual a 32 centímetros, mas que ainda não passaram por estudos para identificar se há lesões cerebrais. O que o Ministério da Saúde confirmou até agora é que há relação entre o Zika vírus transmitido pelo Aedes aegypti e a microcefalia. Pesquisas são feitas para esclarecer questões como a transmissão desse agente, a sua atuação no organismo humano, a infecção do feto e o período de maior vulnerabilidade para a gestante. É isso aí, né, gente? Os dados, eles são assim, chamam a atenção, são preocupantes. Hoje, a questão da microcefalia incomoda muito toda a população, especialmente as mulheres grávidas, né? Vocês têm acompanhado, certamente, noticiário e tudo. Alguns países já até dizem, olha, quer engravidar ou está grávida, não vai para o Brasil. E isso realmente preocupa. A gente precisa fazer alguma coisa. Hoje, convidamos especialistas para conversar conosco, tirar dúvidas, trazer informações sobre esse tema. Vamos conversar com eles. Recebo aqui no estúdio o Márcio Fernandes. O Márcio, ele é médico infectologista da UFRJ e também da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Celeste. É uma honra poder participar pela segunda vez do programa, já que eu estive aqui no bloco anterior falando sobre zika, dengue e chikungunya. Perfeito. E espero poder trazer o que tem de mais recente em relação a esse assunto, principalmente relacionado ao zika vírus, que está mais inserido na minha área, que é a infectologia. E lembrando que isso é um assunto dinâmico. Pode ser que na semana que vem tudo tenha mudado, né? É verdade. Mas, dentro do que a gente tem até agora, espero poder esclarecer todas as dúvidas e contribuir com o programa. Na verdade, a nossa grande expectativa é que rapidamente mude mesmo, né, Márcio? Porque é tanta dúvida. A gente fala do zika vírus, já confirmou, mas é isso mesmo que está causando esse surto todo. Eu quero já já entender se a gente já pode considerar como um surto mesmo. Então, a expectativa da população é até que isso ande mesmo e que a gente tenha novas posições, com novas respostas, né? Eu acho que isso vai acalmar um pouquinho a população, né? Eu vou já te explorar, já já te explorar um pouquinho. Porque está com a gente também, quero apresentar para vocês a doutora Fernanda Veiga. Ela que é neurologista infantil no Instituto Fernandes Figueira. É também mestre em saúde da criança e da mulher pela Fiocruz. E ainda é membro do Comitê de Neurologia Infantil da Soperge. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também. Obrigada, eu que agradeço, Celeste. Espero esclarecer, junto com o Márcio, muitas dúvidas desse momento de insegurança que a gente está vivendo em relação à microcefalia e o zika. E esclarecer algumas dúvidas. Então, eu acho que assim, embora já tenha até sido falado um pouquinho no nosso informativo, eu quero começar da maneira mais didática possível, pedindo que vocês expliquem um pouquinho sobre o que é a microcefalia, né? Quer dizer, as crianças nascem com o cérebro menor, isso é uma questão de um padrão estabelecido pela ciência. Nascer com o cérebro menor é problema, às vezes tem criança que nasce com o cérebro maior, né? Acham uma cabeção, etc. O que é essa doença? O que é a microcefalia? A microcefalia, na realidade, é o tamanho do cérebro menor do que um padrão. Você falou exatamente o que é muito importante. Nós temos curvas padronizadas das populações em que a gente coloca essas medidas em que aferimos o tamanho da cabeça e colocamos nesses gráficos. Gráficos criados por estudos populacionais e vimos alguns padrões. Abaixo de 3% da população a gente classifica como microcefalia e acima do percentil de 97% como macrocefalia. Então, a microcefalia é um tamanho da cabeça menor do que um padrão normal para a idade e para o sexo. Então, a gente está até repetindo o que já foi mostrado, mas eu acho importante a gente esclarecer porque a microcefalia é um conceito de tamanho de cabeça. E que vem junto aí algumas coisas como está o que está dentro dessa cabeça, como está o cérebro que está dentro dessa cabeça, que é outro conceito. Então, a microcefalia sempre existiu e nem sempre, ela tem diversas causas. É muito difícil, assim, tem diversos agentes ocasionando a microcefalia. Ela pode estar associada a uma doença genética. Então, a criança nasce com outras malformações, com outras alterações e dentro dessas alterações, a microcefalia. É um tamanho da cabeça pequeno. Então, eu tenho causas genéticas. No nosso país, a microcefalia é conhecida há muito tempo. Nós que somos da neurologia vimos isso frequentemente. Várias doenças que acometem a mãe e que há muito tempo se ouve falar rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus. Várias doenças que infectam a mãe podem infectar o neném e ocasionar um tamanho da cabeça pequena. Então, a microcefalia, ela é multifatorial. E o termo microcefalia é um conceito. Agora, tá bom. Você quer falar alguma coisa? Eu gostaria só de complementar que, assim, nem sempre a microcefalia, como a Fernanda falou, está associada a processos infecciosos. Como também nem sempre está associada a doença. A microcefalia, como foi bem colocado, ela está ligada a um percentual de média. Existem crianças que têm o cérebro e a cabeça um pouco menor e nem por isso vão ter distúrbios motores, de cognição, de desenvolvimento. Porque elas estão apenas abaixo da média, mas nem sempre isso é sinônimo de doença. Perfeito. Então, aí está um pouquinho da minha próxima pergunta mesmo, que é qual é o impacto, né, para a criança? Quais são as consequências desse cérebro menor? Porque eu não estou minimizando a questão, né, a minha forma de colocar, né, mas por que tanta agitação, né, em relação à microcefalia? É, quando a gente diz assim, é só um conceito e isso pode não significar nada, pelo que você está dizendo, né, a criança pode nascer com o cérebro menor e pode ser uma criança perfeita, sã, sem nenhuma sequela. Qual é a grande questão da microcefalia nesse momento? Bom, eu acho que o que é importante frisar é o acompanhamento dessa criança. É óbvio que às vezes a gente observa a microcefalia dentro de uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas. Quando a microcefalia, ela está presente, florida de todos esses outros sinais e sintomas, isso fala muito a favor de um processo patológico, né? E é preciso, então, que a neuropediatra, né, ou o médico que trabalha na poericultura acompanhe essa criança, né, para ver exatamente como é que vai ficar a parte de desenvolvimento, quando é que ela vai começar a andar, a ficar de pé, né, a questão de aprendizado numa etapa mais tardia. Então, e todo esse conjunto de informações é que vai determinar se essa criança vai ter um bom prognóstico ou um mau prognóstico com o tempo, né? Você quer complementar alguma coisa? Uma coisa importante é que nós temos uma proporcionalidade. O crânio tem que ser proporcional à estatura e ao peso. Então, quando a gente faz uma ferição, uma medida e coloca num gráfico, essa medida deve ser comparada com a altura e com a idade. Então, se a gente for pegar uma criança pequena, magra, com um perímetro cefálico proporcional ao peso e à altura, a gente tem que relevar, bom, isso pode ser constitucional, pode ser da criança, a criança pode ser pequena. Da mesma forma que eu posso encontrar uma criança muito grande, acima das curvas, nossa, parece uma idade até mais avançada, com a cabeça maior. Então, é importante, no ponto de vista neurológico e para os pediatras, a identificação e não só do tamanho da ferição da cabeça e associar isso ao desenvolvimento, ao crescimento, como essa criança está e não só uma medida. Isso é uma coisa muito importante que a gente sempre frisa quando a gente dá aula. É importante a gente acompanhar esse crescimento cerebral, acompanhar o crescimento pôndero-estatural. E aí, sim, poder avaliar. Isso é constitucional? Isso acarreta algum dano ou não? Isso é uma microcefalia estrutural? A cabeça é pequena porque a criança tem uma cabeça pequena ou não? Essa cabeça pequena tem um desvio do desenvolvimento. E aí, eu vou ter um outro olhar, uma outra investigação para essa criança com microcefalia. O que está acontecendo, então, nesse momento no Brasil e que chama a atenção do mundo? A gente vê aí a Organização Mundial de Saúde já envolvida com essa questão. Hoje mesmo, a gente tem uma notícia da Organização Mundial de Saúde liberando, inclusive, recursos para pesquisa urgente, preocupada com essa questão, por que nesse momento a microcefalia tem chamado tanta atenção? Esses casos todos constatados. Você falou, a gente olha para trás, em algum momento tem números semelhantes e nunca se falou tanto disso. Mas agora está mexendo com o Brasil, está mexendo com todo mundo, trazendo pânico. Já se fala em, diagnosticou um bebê com microcefalia, aborta, já está querendo liberar o aborto por conta da microcefalia. Os casos detectados agora, eles fogem dessa regra de um padrão que pode ser natural? Eles já são casos infecciosos, vamos chamar assim, casos de sequelas ou qual é a situação? Eu já preciso ir para a nossa primeira paradinha, tá? Nosso primeiro intervalo, eu vou para o intervalo e a gente volta com essa questão, tá bom? Vamos lá. Isso aí, Cabeça pra Cima hoje totalmente de utilidade pública. Estamos aqui conversando sobre a microcefalia, né? Os doutores, eles trazem uma notícia assim, dizem, gente, calma, não precisa tanta preocupação, né? Essa é uma questão aí de padrões internacionais de medida. Uma criança pode nascer com o cérebro reduzido e ela pode ser absolutamente normal, não tem problema nenhum. Mas a nossa questão nesse momento é por que, então, essa agonia toda, por que esses casos todos que têm surgido agora, eles têm um diferencial, todos eles são casos que estão provocando, são casos de doença, são casos de, vamos chamar, se é que a gente pode chamar de deformação das crianças. O que é que está acontecendo? Bom, Celeste, é como a Fernanda falou, a microcefalia sempre existiu. E eu gostaria de começar respondendo a sua pergunta, trazendo um pouquinho dos dados dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, que tem uma população de 230 milhões, nascem anualmente em torno de 25 mil crianças com microcefalia, tá? Isso corresponde a um percentual de 0,6% do total de nascidos vivos por ano nos Estados Unidos. Se a gente fosse trazer esse percentual de 0,6% para o número de nascidos vivos aqui no Brasil, nós teríamos, em média, em torno de 19 mil e 200 crianças com microcefalia nascendo por ano no Brasil. Só que, no entanto, em 2014, foram registrados apenas 147 casos. Então, por aí, a gente já tem um primeiro sinal de alerta, que provavelmente o que acontecia até 2014 era que muitos casos de microcefalia não eram notificados. Essas notificações, elas geralmente são feitas num sistema chamado SINASC, que é o sistema de informação de nascidos vivos. Mas, até 2014, a microcefalia não era uma condição de notificação obrigatória. Então, foi por isso que, em 2014, por exemplo, nos anos anteriores, a gente não passava disso 170, 150 casos. Quando começou a acontecer um aumento no número observado de casos de microcefalia no Nordeste, em Natal, em Pernambuco, na Paraíba, e essa microcefalia, vale a pena dizer, ela tem características físicas um pouco diferentes da microcefalia tradicional, que a gente até então conhecia, isso alertou, então, todo o sistema de saúde nacionalmente falando, e, então, passou a ser obrigatória a notificação de microcefalia. Com isso, o que aconteceu? Houve uma supernotificação que antes não acontecia. Isso é perfeitamente aceitável, porque quando você tem a ocorrência de uma situação nova e grave em termos de saúde em uma população, você precisa tentar captar o maior número possível daqueles casos, mesmo que você inclua casos que futuramente vão mostrar que não tem nada a ver com aquilo, para você poder entender o que está acontecendo. E foi isso que aconteceu. Antes de dezembro, a medida que foi preconizada para a microcefalia era 33 centímetros. Com isso, entrou uma enxurrada de casos possíveis a serem investigados. E depois, a partir do dia 8 de dezembro, o Ministro da Saúde, então, adotou o padrão da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que seria 32 centímetros. Reduziu, mas mesmo assim a gente ainda está tendo muita supernotificação. Então, o que está acontecendo é que realmente a gente está vendo um aumento de número de casos, isso os médicos que estão lá no Nordeste reportaram, inicialmente, em focos isolados, e depois, quando se juntou, viu que estava acontecendo um padrão diferente do habitual. Mas, ainda assim, nós temos muitas notificações que não estão relacionadas à microcefalia relacionada ao Zika vírus. Então, a gente já viu isso aí, não é só o Zika vírus que está ocasionando essa questão, mas já está comprovado que o Zika vírus, ele pode causar microcefalia. E quais são, assim, as consequências dessa questão do cérebro reduzido, quando a gente vai dizer, quando foge da normalidade? Porque, agora já se fala aí, né, ah, não pode, isso se assemelha às crianças que nascem sem cérebro, então, tem que ter formalização de que pode abortar, né, se nascer com a microcefalia. Quais são as consequências? Já se fala também, né, eu já vi pesquisas sobre isso, dizendo, isso vai impactar a saúde pública do Brasil, porque anos à frente, como é que fica? A gente não tem médicos preparados, não tem neurologistas, neuropediatras para lidar com essa questão. O que que tem de verdade em tudo isso, doutores? E o que que é? Quais são as sequelas para essa criança? A gente precisa separar, a gente conversou, que tem várias causas de microcefalia. O que a gente tem observado, de novembro para cá, é que casos mais graves de microcefalia foram identificados, né? Microcefalia sempre existiu, cabeça pequena, mas a gente viu que os perímetros cefálicos, e o que a gente, a medida da cabeça, eram muito pequenas. Bem abaixo, inclusive, de 32, de 30, 28 centímetros. Crianças com muito pouco cérebro. Uma outra coisa importante da gente falar é que não é só o tamanho, é o cérebro. Como é que está esse cérebro aí dentro? E essas crianças mostraram alterações encefálicas, cerebrais, calcificações, malformações associadas. A gente não gosta nem de usar esse termo malformação, porque a gente não sabe como isso aconteceu, em que momento isso está acontecendo. Mas, enfim, o cérebro mostra que tem calcificações, é um cérebro rudimentar, é um cérebro simples. Um pouco diferente de outras diversas causas. Para a gente poder falar em prognóstico, em consequência, em quanto tempo essa criança vai viver, em quanto tempo, como é que essa criança vai viver, eu preciso saber a causa e a extensão da gravidade, do acometimento desse cérebro. Esse cérebro vai determinar, a extensão desse acometimento vai mostrar para mim como vai ser esse futuro dessa criança. A gente ainda está numa fase muito inicial, precisamos ficar preocupados. Eu acho que a nossa conduta foi perfeita em relação à notificação. Inicialmente notificamos 33 semanas de PC, depois caímos. Estamos numa fase inicial, já temos uma questão de associação, ainda de não causalidade, mas a gente identificou o vírus, tem um neurotropismo, o vírus tem uma afinidade pelo cérebro, é importantíssimo isso. Mas primeiro, voltando à questão que o Marcio falou, é notificar, todos esses casos são de zika? Precisamos saber se todos esses casos são de zika. Qual é a causa da microcefalia? E assim, sabendo a causa da microcefalia, eu posso dizer como vai ser o prognóstico dessa criança. sabendo a extensão do acometimento, como esse cérebro está sendo acometido. Então, a gente precisa ter um pouco de cautela em relação. Ah, identifiquei uma criança microcefálica no ultrassom obstétrico, isso é sinônimo de aborto? Não. Muito cuidado em relação a isso. A gente, identificamos, vamos ver o que é, vamos ver como esse cérebro está. Entendeu? A gente primeiro precisa saber o que está acontecendo. Sim, não achamos outros agentes culpados dessa infecção, não sabemos porquê, não tem uma outra malformação, tem uma associação com zika. Aí sim, a gente, estamos muito preocupados, nós da neurologia, estamos muito preocupados com esse padrão de severidade da microcefalia, associado a esses casos com zika. realmente há um padrão de severidade, cérebro muito acometido, mas estamos numa fase ainda muito inicial, precisamos ficar preocupados, alertas, fazermos pesquisas, e essas pesquisas já estão começando, graças a Deus, para darem mais resultados para a gente, e mais respostas às nossas perguntas. Eu gostaria de frisar dois pontos que a Fernanda falou, um é com relação ao neurotropismo, que seria a afinidade do vírus pelo tecido nervoso. Isso já foi demonstrado em pelo menos seis bebês, ou que nasceram e morreram logo após o parto, ou que morreram durante a gestação, em que foi demonstrada a presença do vírus no tecido cerebral, e em outros órgãos, como a placenta, por exemplo. Mas eu estou falando do bebê, do tecido cerebral. Pelo menos seis casos, um muito bem documentado, que saiu na New England, que é uma revista médica super conceituada, saiu na semana passada de uma mulher estrangeira, que estava trabalhando aqui, como voluntária em Natal, engravidou e teve zika aqui. E aí, quando ela voltou para a Eslovênia, que é a terra natal dela, aos 29 semanas de gestação, ela fez uma ultrassonografia, que detectou a microcefalia, e, então, ela conseguiu uma autorização para o aborto, que é o segundo ponto que eu vou colocar aqui, e foi demonstrada a presença do vírus com destruição importante do tecido cerebral dessa criança, do feto, no caso. Então, não é nenhuma novidade que os vírus dessa família, do Flavivirus, que é a família a qual o zika pertence, têm neurotropismo. A gente já demonstrou isso com o vírus da encefalite japonesa, que é um Flavivirus, com a encefalite de St. Louis, que também é um Flavivirus, com a febre do nilo ocidental, que é um Flavivirus. Todas essas doenças possuem manifestações neurológicas. O próprio dengue, embora seja raro, pode dar casos de encefalite. E aí a gente entra numa segunda questão, que é a questão polêmica do aborto. Vale a pena frisar que, no Brasil, o aborto só é permitido em três situações. No caso de estupro, no caso de risco de vida da mãe e no caso de anencefalia, que não é a mesma coisa que microcefalia. Embora os casos de microcefalia que a gente tem visto relacionado ao zika sejam muito graves, como a Fernanda falou, cérebros muito rudimentares. A gente não sabe até que ponto isso será compatível com a vida a longo prazo. Mas, por enquanto, não é permitido. E outra coisa importante é que a maior parte dos casos de microcefalia são melhores, é melhor detectada a partir da trigésima, vigésima nona semana de gestação, que é um período em que o bebê já está bem desenvolvido. Então, liberar o aborto numa situação dessa é uma questão que ainda vai dar muita discussão. Sem dúvida. Até porque outras doenças, como a rubéola, toxoplasmosis, citomegalovírus, também dão microcefalia. E, até hoje, não se colocou a questão tão em voga como a gente está colocando com relação ao zika vírus. E aí, eu acho que para se falar em aprovação de aborto para casos de microcefalia, você tem que puxar uma série de outras doenças, de outros transtornos que estão aí, e que é ridículo a gente falar que tem que autorizar a morte de um bebê, por que esse bebê não vai nascer perfeito. Fora a questão de custo, né? Porque equipar uma rede pública de saúde para dar condições de que uma mulher possa fazer um aborto de forma digna, digamos assim, não em clínicas clandestinas, com curiosas, enfim, isso requer um custo alto. E, se você for ver, em termos de prevenção, é muito mais abrangente você investir dinheiro numa prevenção como a gente está fazendo com o combate ao mosquito, né? Eliminação de focos, né? A estimulação precoce dessas crianças que nascem com microcefalia do que gastar uma fortuna em dinheiro para somente favor... Abrir um caminho. Abrir um caminho, exatamente. inclusive, né? Então, isso tudo tem que ser muito bem discutido. Isso tem que ser mais estudado. Eu não estou aqui me colocando nem a favor, nem contra, mas eu acho importante trazer essas questões porque não é uma coisa que se resolve do dia para a noite, né? E eu acho também assim, né? Não sou médica, né? Sou leiga, mas não há que se comparar a microcefalia com a... Como é o nome? A anencefalia. A anencefalia, né? Uma criança que ela nasce sem cérebro, ela com certeza ela não tem condição de viver. Ela vai morrer, né? Ela vai morrer. Ela não vai subsistir. E como você já colocou aqui, não se sabe, né? Na microcefalia a longevidade dessa criança e ela pode ser normal, né? Pode viver aí tantos anos, talvez não com a mesma qualidade de vida que com outras crianças, mas e daí? Isso não é motivo para... Tem uma pergunta que eu acho até que você já respondeu, mas vamos lá. É porque muitas vezes um bebê, ele nasce prematuro, né? E ele nasce prematuro e ele consegue subsistir, ele vai ser cuidado, vai ser tratado e ele vai viver uma vida tranquila e às vezes absolutamente plena. Essa questão dos bebês que eles são da microcefalia, não se tem uma previsão do tempo de vida, mas eles podem viver normalmente. Normalmente, longamente. acredito que sim, eu acho que como a Fernanda colocou muito bem, isso vai depender do espectro de alterações e a gravidade das lesões que ele apresenta, né? É difícil. Hoje mesmo, a gente estava conversando aqui antes do programa e a Fernanda falou de uma situação que ela está acompanhando, de um bebê que nasceu de uma mãe que teve zika na gestação, ela teve sintomas da doença compatíveis, não se lembro, não lembro se foi confirmado, mas teve sintomas compatíveis, a criança nasceu perfeitamente normal, não tinha microcefalia, mas está apresentando crises convulsivas, que ninguém sabe se é em virtude da zika que a mãe teve ou não. Essa criança provavelmente tem plenas condições de desenvolver, ela vai tratar a crise convulsiva, pode ser até que com o tempo essas crises parem de acontecer. A gente ainda não sabe ainda. Agora, uma criança que tem um cérebro muito comprometido, pode ser que a sobrevida dela não seja satisfatória ou se acontecer, vai ser uma criança muito dependente de vários cuidados. Outra coisa também importante, Marcinho, relacionado a isso, o que essas alterações cerebrais acarretam para a criança? Você falou da crise convulsiva, isso é uma preocupação nossa como neurologista. É um cérebro, é um santuário, fonte não só do desenvolvimento, mas de origem de crises convulsivas. Então, a gente já tem visto que eles têm precocemente desenvolvidos crises convulsivas e inclusive alguns pacientes de difícil controle. Outros não têm crise, mas depende, volto a dizer, da extensão de como esse cérebro está lesionado, como esse cérebro está comprometido. e falando um pouquinho do prematuro que você tinha perguntado anteriormente, a gente usa gráfico específico para medir a cabeça do prematuro e colocar o prematuro em gráficos específicos. A gente não usa esse gráfico da Organização Mundial de Saúde, a gente usa o gráfico de Fenton em que a gente pode padronizar e comparar, voltando a dizer, comparar a cabeça, estatura e comprimento. E peso, desculpa. E peso, né? Tem um gráfico específico. A gente não usa para o prematuro, o mais importante para a população é nasceu o prematuro com a cabeça menor que 32 centímetros. Mas ele é prematuro. Então, a gente não vai usar esse valor de 32 para o prematuro. A gente vai usar um gráfico específico e vai colocar no gráfico. Perfeito, perfeito. É isso aí. O tempo passa, né? Eu já tenho aqui para o nosso intervalo novamente. E eu queria também voltar, quero voltar e a gente conversar um pouquinho agora sobre essa questão da preocupação das mulheres grávidas por aí, né? Que hoje é uma coisa muito latente. Em que momento, tendo-se comprovado já essa questão do zika vírus causando problemas de microcefalia, em que momento é possível a gente prever, em que momento se dá essa contaminação? A mulher, ela foi contaminada, ela teve zika vírus. Se ela engravidar, é provável que ela possa ter essa questão, o bebê possa vir com o cérebro pequeno. só acontece se ela estiver grávida? Em que momento da gravidez? Os estudos, as pesquisas desse momento já dão algumas dicas? E eu queria falar também sobre os benditos repelentes que estão sendo usados por aí, né? Tantas indicações, mas é para a gente pensar um pouquinho sobre o que é verdade e o que não é verdade a respeito de tudo isso. Tá bom? Vamos para o intervalo. Isso aí, queridos. Hoje é o nosso assunto aqui, a microcefalia. Nosso objetivo é levar informações. Às vezes, aqui é estar o coração de tanta gente que está tão agitada, né? Com esse tema, todo mundo apavorado. Mulheres grávidas que estão ficando praticamente presas dentro de casa, né? Buscando proteção aí para a questão do mosquito, porque isso virou um pesadelo, né? O Zika vírus virou um pesadelo. E é preocupante mesmo, a gente tem que se preocupar, né? A própria Organização Mundial de Saúde aí é movendo ações, investindo recursos para pesquisa, para poder evitar problemas maiores. Você trouxe, começou o programa aqui trazendo dados dos Estados Unidos, mas eles são os primeiros a lá dizerem assim, não vamos para o Brasil, né? Grávidas, olha só. Cancela a Olimpíada. É, né? Olimpíadas, aí estado de alerta, não vão para lá. E os números deles, no fim das contas, são maiores do que os nossos. Talvez porque eles já saibam o que fazer com essa situação. Porque notificam. Eles notificam os casos e a gente precisa ter esses dados nossos para poder... Aham. E aqui a gente, a sensação que a população tem é que não se sabe o que está acontecendo, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer e isso, de fato, dá um estado de insegurança. Essa questão da notificação, a gente que faz cabeça para cima aqui e fala de tantas coisas, né? De tantas situações, percebe que é uma realidade do Brasil. As notificações, elas estão acontecendo mesmo. Elas são mais reais, estão sendo feitas e aí isso eleva, traz visibilidade para um monte de coisa que está acontecendo no país. E às vezes nos assusta. Então, não é desacreditando de nada, mas é aqui dizendo que eu acredito que esse caminho seja um caminho de total realidade. A gente identifica mais e aí começa a se apavorar com essa realidade, mas graças a Deus que a gente está podendo identificar mais e enfrentar melhor todas essas questões. Zika vírus, né? Aí o apavorando todo mundo e a gente já tem provas de que esse vírus ele afeta os bebês. Em que momento isso acontece? Uma mulher, ela teve zika e se ela engravidar depois, com quanto tempo ela pode ser infectada? em que momento durante a gravidez ela pode ser infectada? Como é que funciona isso? Você quer falar? A gente acredita que a infecção possa acontecer ao longo de toda a gravidez, dos três trimestres, ao longo dos nove meses. Só que a gente precisa lembrar que o desenvolvimento do cérebro ele é muito importante no primeiro trimestre. O cérebro cresce muito, se desenvolve, aumenta de tamanho, se diferencia, no primeiro trimestre e obviamente continua se desenvolvendo, criando sinapses, se desenvolvendo mielina ao longo até dos nove meses e continua depois que nasce. Sem dúvida. Mas o momento que a infecção acontece, isso já está provado, quanto mais precoce, provavelmente mais grave. Isso a gente sabe das outras infecções congênitas. Toxoplasmose no primeiro trimestre, citomegalovírus, porque o neurônio e o cérebro estão em formação. Então, enquanto mais cedo o cérebro for infectado, pior, mas grave, isso vai acontecer para o desenvolvimento, para essa recuperação. Mas a gente ainda não sabe se isso acontecer no final, no terceiro trimestre, até que ponto isso também vai impactar. O que isso vai impactar? Algumas alterações menores e nada muito grave do que a gente está vendo agora. Então, por isso, a gente precisa acompanhar essas gestantes e os filhos dessas gestantes que tiveram um caso suspeito de zika, de rastro. Isso tem um fato curioso, porque a gente acredita realmente que o período mais crítico seja no primeiro trimestre. No entanto, já tem alguns estudos mostrando que mulheres que tiveram zika no primeiro trimestre e essas crianças foram acompanhadas com ultrassonografias seriadas ao longo de toda a gestação, muitas dessas alterações só começaram a ocorrer após o sétimo ou oitavo mês de gestação, que seria em torno da vigésima no ano de semana. Por isso, até que a gente recomenda que o melhor período para se ver microcefalia no ultrassom obstétrico seja a partir da trigésima semana, porque às vezes essas alterações não aparecem e só vão aparecer mais tardiamente. Agora, se esse período também é um período considerado crítico, precisa-se de mais estudos, porque, como a Fernanda falou, o desenvolvimento cerebral mais importante é no primeiro trimestre, mas por volta da trigésima semana é quando as sinapses, ou seja, as comunicações entre os neurônios começam a ocorrer. E aqueles neurônios que estão infectados, eles não desenvolvem sinapse e eles morrem. Então, será que o vírus não teria também um papel importante nesse período de formação de sinapses? A gente não sabe. Isso está tudo em estudo. talvez não só da sinapse, mas da morte dessa célula. É, porque perde a massa cerebral. Talvez esse vírus, isso tudo são especulações, entendeu? Mas que há um comprometimento dos neurônios, que são as células cerebrais mais importantes, isso a gente, nesses últimos trabalhos, a gente conseguiu provar que o vírus está lá. Eu gostaria só de fazer uma observação com que você falou uma coisa muito interessante sobre o pavor das mulheres em ficarem trancadas em casas protegidas. A gente não pode esquecer que o vetor do Zika vírus, que é o Aedes aegypti, aqui no nosso meio, ele é um vetor que está perfeitamente adaptado ao ambiente domiciliar. Então, não adianta ficar presa em casa se você não tem o cuidado de olhar os possíveis focos do mosquito dentro e em torno, porque não vai adiantar ficar preso, você vai se infectar da mesma forma. É, o mosquito chega lá, né? Ele chega lá, ele é um mosquito oportunista. E eu quero pegar a tua palavra, Márcio, para lembrar, todo mundo que está acompanhando a gente, porque nós somos agentes multiplicadores, né? Essa batalha, não é uma batalha só do governo, é uma batalha de cada um de nós, cada um de nós cuidando desse ambiente, o ambiente doméstico, o ambiente de rua, cuidando para que a gente possa acabar com os locais de possível desenvolvimento desse mosquito, né? Eu estava vendo uma notícia que o Rio de Janeiro tem crescido muito, A questão da contenção, aí da prevenção do mosquito, as pessoas estão mobilizadas, mas também a notícia vem, vem da própria prefeitura, no sentido de sinalizar que a zona oeste aqui do Rio de Janeiro ainda é uma área de muita preocupação. nós temos um público significativo na zona oeste, então a gente quer chamar a sua atenção, você que mora aí em Nova Iguaçu, você que mora na Baixada Fluminense, comece a tomar conta não só da sua casa, não, tomar conta de todo o ambiente, sinalizar, mexer com os vizinhos para que a gente possa eliminar os criadores. E não precisa ter muito trabalho, porque o ovo do mosquito, ele eclode e evolui, a mosquito propriamente dito, em torno de sete dias. Então, se pelo menos uma vez por semana, que seriam de sete em sete dias, nós dispuséssemos quinze minutinhos para dar uma olhada e combater, já seria o suficiente. Mas precisa, essa ação precisa ser contínua, não pode ser de temporada, porque sete dias que você fica sem olhar, o ovo pode eclodir e gerar uma geração aí de mosquitos. Exato, cuidado do lixo, né? Cuidado do lixo, muito, muito cuidado com o lixo. Gente, o nosso mosquito ou o nosso vírus, ele é diferente do mosquito da África, porque lá também tem, aliás, o mosquito vem de lá, mas lá não estão tendo tantos casos de microcefalia quanto aqui. O nosso mosquito mudou, ele se transformou, ele está diferente? Isso não está muito bem elucidado, quer dizer, o Zika vírus, ele foi isolado ou melhor, descrito em 1947, através de estudos com macacos resos na floresta de Zika, por isso que tem esse nome, e em Uganda. Na verdade, era um estudo para ver febre amarela, não tinha nada a ver com Zika. E eles observavam que alguns macacos adoeciam, ficavam febris, mas com uma doença aparentemente leve. Quando eles pegavam o sangue desses macacos e inoculavam em tecido cerebral de cobaias, as cobaias adoeciam também. Então, eles viram que provavelmente tratava-se de um agente transmissor que só foi descoberto, que era um vírus, em 1952, depois da guerra, período pós-guerra. Então, a Zika, ela sempre aconteceu na África em pequenos surtos epidêmicos, mas em focos. Não chegava a ser uma epidemia de grandes proporções, como foi na Polinésia Francesa, e chegou até as Américas através da Ilha de Pásco. Existem pelo menos duas possíveis explicações para o que pode ter acontecido. Por que as crianças na África não têm tanto relato de microcefalia? Primeiro, porque corre o risco também da subnotificação que a gente não sabe. Segundo, que talvez, pelo Zika circular de forma endêmica na África há muito tempo, muitas das mulheres já tenham adquirido a Zika antes de engravidar na infância ou na adolescência. Então, elas acabaram desenvolvendo anticorpos e aí, durante a gestação, elas já estavam imunes. Então, não passariam o Zika para os bebês, porque o Zika já circulava de forma endêmica há muito tempo. E uma terceira teoria que ainda está em estudo é a possibilidade do vírus, quando passou pela Ásia, dele não ter sofrido mutações e ter ficado mais adaptado ao organismo humano, já que ele era um vírus que predominantemente infectava macacos. Talvez ele tenha sofrido alguma mutação, ele tenha se adaptado melhor ao organismo humano e se tornado com isso um vírus mais patogênico, um vírus mais agressivo. E com isso, vem aí toda a cascata de sequência que culmina na microcefalia. Então, na verdade, a gente tem muitas teorias que ainda não foram explicadas. E que daqui para frente, com certeza, vão ser estudadas dadas de forma mais consistente e talvez elucidadas. O nosso tempo está correndo mesmo, mas eu não quero deixar de falar sobre essa questão dos repelentes ainda. Porque tem tudo a ver com o caso de microcefalia que a gente está falando. Hoje fala-se muita coisa e até muita besteira. as pessoas falam e às vezes as autoridades até ouvem atualmente lá no Rio Grande do Sul, acho que foi o prefeito que mandou suspender o sistema de larvicida. não sei se prejudicando ou realmente facilitando o processo. Está rodando aí no Facebook, por exemplo, dizendo grávidas, olha só, o médico fulano de tal está dizendo que se tomar própolis você fica livre daí do contato ou da contaminação. Então, o que vocês têm a falar sobre repelentes, uso de repelentes por crianças, por grávidas, pelo público em geral? Própolis funciona? Não. Não. É boado. Primeiro, eu gostaria de falar dessas soluções caseiras. Sem dúvida nenhuma, o odor é uma coisa que dependendo de que tipo de odor seja, ele afugenta o inseto. Isso é fato, isso é conhecido. A questão é que muitas dessas soluções caseiras, elas evaporam muito rápido e a proteção é ínfima. É questão de minutos. Ninguém vai ter como ficar passando de 5 em 5 minutos ou 10 em 10 minutos uma solução caseira. Então, o problema da solução caseira é que ela cria uma falsa sensação de que você está protegido. E segundo, que existe uma associação maior de reações alérgicas em quem usa essas soluções caseiras, porque elas são produzidas sem controle de qualidade, sem nada, muitas vezes com substâncias irritativas. Então, esquece isso. Vamos falar dos repelentes. Atualmente, a gente tem aqui no Brasil três substâncias aprovadas para serem usadas como repelentes. Uma é o DET, que é o repelente mais usado, que a gente tem várias marcas circulando no Brasil, mas tem um inconveniente, que é a concentração do repelente. O DET, aqui no Brasil, ele possui concentrações geralmente abaixo de 15%, enquanto que o preconizado como proteção mínima seria 20%. igual. Então, isso também vai acabar demandando que as pessoas utilizem com mais frequência o repelente e isso incorre no terceiro problema, que é a questão da toxicidade, porque você está se expondo muitas vezes a uma substância que tem potencial tópico. O segundo, a substância é o IR3535, que só tem disponível em uma apresentação, que é uma loção para bebês, mas pode ser usado em adultos. A questão é que a concentração também é baixa e a proteção, embora no rótulo seja de 4 a 6 horas, a gente sabe que não é isso. Então, a gente fica com a Icaridina, que é o repelente preconizado pela OMS, inclusive para a prevenção de malária, que não é pelo Aedes aegypti, é outro mosquito, e é também preconizado aqui no Brasil pela Sociedade Brasileira de Infectologia e pela Sociedade Carioca de Infectologia. A Icaridina, ela é um repelente que só tem uma marca no Brasil, então não é difícil de achar, só perguntar pela Icaridina, que só tem uma marca. Ela pode ser usada tanto em crianças quanto em gestantes, tá? E ela confere uma proteção em média de 10 horas, mas a gente tem que lembrar que a gente mora num país tropical em que a gente sua e talvez não precise fazer aplicações com mais frequência, 8 horas ou 6 horas, dependendo da atividade que você faz. Mas a recomendação das sociedades de infectologia aqui no Brasil é que se use a Icaridina. Perfeito. O que a gente vê é que a solução é evitar. Prevenção. Com certeza. Prevenção. A gente tem que acabar com o mosquito, né? Aqui só para descontrair é seguir a orientação da nossa presidente, né? Se a gente matar o mosquito, ele não vive. A mosquita, que é a que pica, se matar a mosquita, ela não vive, né? Se a mosquita morrer, ela não vive. Então, a gente tem que eliminar o mosquito aí para poder ter garantia. Isso é uma luta de todos nós, né? Gente, deixa eu correr para o intervalo, tá bom? Vamos lá. gente, hoje eu queria mais tempo para continuar aqui, né? Para continuar conversando com vocês, mas realmente o nosso tempo já foi, mas acho que a gente trouxe informações bacanas mesmo. Já é o meu tempo de agradecer a presença e participação de vocês aqui conosco, todas as informações que vocês trouxeram e pedir aí mensagem final de vocês, orientação final para o nosso público, né? Sobre esse tema que a gente está conversando hoje e começo com a doutora. Mulheres, primeiro. Eu queria passar que a microcefalia associada ao zika é uma preocupação. Eu acho que a gente deve ficar preocupado, mas não alarmado. É importante o acompanhamento dessa digestante e também identificar uma criança com microcefalia não significa que isso é zika. Essa criança precisa fazer exames, precisa ser acompanhada, precisa fazer um pré-natal. Tanto a gestante que teve o rache como também esse neném que foi identificado a microcefalia no período intrauterino. Então, uma equipe multidisciplinar é importante para o diagnóstico e para o seguimento dessa criança. Essa criança precisa ser acompanhada. Perfeito, perfeito. Muitíssimo obrigada. Nada, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Eu estou. Eu gostaria de agradecer também mais uma vez a presença aqui nesse debate muito produtivo, né? Que dá sempre um gostinho de quero mais. Verdade. E dizer, reforçar o que a Fernanda falou, que a microcefalia é um problema que precisa, que exige alerta da população, mas a gente tem que lembrar que a maioria dos casos de zika ainda são casos benignos, né? 80% das pessoas não desenvolvem sintomas, é claro que isso também é uma preocupação, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que ver esse pânico com uma certa calma, né? Porque em situações de epidemia é natural que surjam que surjam pânicos, que surjam boatos, charlatanismos. Então, o meu recado que eu deixaria para o público é, se você tem dúvida, procurem fontes seguras. Não vai nesses sites de pesquisa em que você vai ver muita coisa que é boato. E para as gestantes em particular, é importante que vocês façam um pré-natal correto desde o início, acompanhando todas as variáveis que não sejam solzica porque a gente sabe que existem outros problemas que também podem afetar a gestação. Esse é o meu recado. Perfeito. E recado dado e muito bem dado, né? Muito bem dado. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Tá bom? Obrigada pela contribuição de vocês. E é isso aí, gente. Olha, o nosso recado está dado, né? Nós fazemos parte dessa batalha toda e vamos à luta e vamos contribuir com cautela, sem pânico, né? Porque isso é fundamental também. E essa história aí não fica ouvindo tudo que aparece nas mídias sociais, não. Cautela, procura fontes seguras. Tá bom? Vamos vencer essa batalha do zika vírus e da microcefalia também em nosso país. Fica na paz e com a boa música do pastor Lucas. Tchau. Você está diante do único Deus que pode fazer todas as coisas. Aleluia! Ele pode mudar o curso da sua história como ele fez com a minha. Estou aqui só por um milagre quase que eu parei também. Eu quero mais, mais alegria mais, mais boas novas mais, mais paz de Deus pra mim.